Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é só pela tua graça Como explicar a tua graça Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com raiar de um novo dia Vem misericórdia nova sobre mim Sim, de graça eu recebo Sim, eu sei que não mereço Tudo em frente Certamente a bondade e também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Fimado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça Como explicar a tua graça Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com raiar de um novo dia Feliz ele corte a nova sobre mim Sim, de graça eu recebo E eu sei que não mereço E com raiar de um novo dia Certamente a bondade e também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Fimado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Fimado nela estou E na palavra eu vou O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça O nome disso é graça Só pela tua graça É pela graça O nome disso é 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 graça